. . . . . . . . E agora eu vou abrir e terminar. Eu não mato ninguém, velho. Eu não mato ninguém. E aí só tem papal do Janinho. Só... Só... Sigo médio. Volta, bichinha. Volta. Caiu, mano. Se eu comer uma, você tá falando mesmo. Sigo... Sigo médio. Vai pra onde? Qual é tal? Cai certinho lá... Na plant. Oxi! Caiu certinho na planta. Mas já caiu com uma arma. Meu Deus. Pô, o Thiago já tá de gato. Vai cair com um rato, velho. Ladrão. O cara pegou meus relics. Eu tenho um... Relics é o melhor que a equipe, velho. Ó o ladrão. Rato. Cimitério. 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 Tira a minha casa diferente da minha, velho. Pelo amor de Deus. Vem tropa. Vem tropa. Vem tropa. Vem tropa. Vem tropa. Já pula, já. Vem tropa. Caraca. Caraca. Tem isso aqui embaixo. Embaixo aonde? Vamos cair, cair todo mundo junto. Cai todo mundo junto. Para, Eric. Vai cair só de você. Tem gente aqui com nós, aí. Caraca. Que sarva. Desgraçado eu tô, velho. Eu tô de madeirão, pô. Caraca. Eita. Não, não, não. Caraca. Tá dentro da casa. Cuidado. Tá dentro da casa. Vem, bai. Vem, vim. Tô colocando arma de ruxo, pô. Vou pra aí só com arma braba. Não, não. Mente um três aí. Vai encarar mesmo. Porra, velho. Vai ter feito um guarda, mano. Tá esguardo? Eu acho que é um dois. Só vim dois. Tá nessa casa grande? É, pô. Essa casa aí. Ô, mano. Ou vocês trofam com o cara, ou vocês correm daí, cara. É, velho. Porém, eu tô aqui, pô. O Thiago sozinho já vai tomar e quero ver que vai levantar ele. Não vai dar nem tempo. Vamos correr ou vai vir, velho? Eu tô... Eu tô fazendo essa casa grande aqui, ó. É o último que o Thiago tá, ô, bai. Onde eu tô, pô? Os caras tão na parte de cima. Bora, vambora matar esses caras. Se eles querem me matar, vambora. Tô com dois madeirão, cara. Tá maluco? Cadê, velho? Tá aqui, rodando aqui, velho. Tô esperando. Tá na garagem, bai. O Thiago tá na casa, bai. Tá nessa casa aí, os caras aí? É, cara. Ô, meu Deus. Ajuda... Ajuda essa alma. Eu tô no meio, cara. Tô no meio, cara. Quem falou que te matou, velho? Vamos lá, cara. Dá escada, dá escada. Dá escada. Tá foda, viu? Fui passar ali, tem missão, não. A escada tá desci, velho. Joga gelo, porra. Joga gelo na escada, cara. Joga gelo na escada. Calma aí, velho. Precisa pontamente. O rapaz, o bai é até muito medroso, viu, menino? É, menino. Menino. Vai com a granada mais firme, ó. Que granada não? Tem não, velho, tem não. Bora, bora, velho. Esse aí, esse aí. Vai tomar, velho. Vai tomar, velho. Vai tomar, ó. Quer ver? Os caras já estão aí embaixo. Os caras já estão aí embaixo. Tá não. Tá, tá não. Bora, cara. Você tava de top, velho, tomou. Tomou bonito agora. Caraca, cara. Tomou bonito agora. O cara deu só 2 de 12. Ah, eu vou subir nessa casa, velho. Estourou o capa 1 deles. Isso aí, Diogo. Dá cobertura pra ele, Diogo. Eu tava de top. O outro loot lá tem... Tomou. Cadê o cara? Tomou. Mas dá pra salvar, pô. Cadê o cara, pô? O cara vai descer, pra te finalizar. Tá vendo aqui, ó. Ele tá descer, não. Tá na parada, pô. Ele tá na escada. Ele tá na escada. Tem a cara a costa, velho. Tem a cara a costa, velho. Tem a cara a costa. Sai daí, pô. Tem a cara a costa, velho. Tem a cara a costa, velho. Meu Deus. Vou pegar com o Pedro e vou meter um pé. Né? E vai... E o cara que tá aí dentro da casa? E o cara que tá dentro da casa? Cara, eu nem sabia. Ó. Tomou no... Tomou nas corras. Corras de cama. O cara doitou... Papo Kio, Maíra. Papo Kio, cara. Que parada da casa do Paz. Ele tá me atirando aqui e faz de cama aqui, ó. Papau Kio. Porra, na moral. Se fosse seu índio, dá como? Tenta usar uma rápida, eu vou pegar com a cintura. Não importa. Não importa. Eu sou baia com os anti-HP. O que está fodido? Vai, pô. Enquanto o garimba da droga abertura. Vai, pô. Já faltou um pra cair já, ó. Ei, cara, trago. Tentei jogar pra pegar o... O bagulho aí, mas não deu, não. Você no Papau Kio, o próprio cara veio e te matou. Tu não é Papau Kio, Maíra. Como é que vai Papau Kio, Maíra? Matou meu filho. Pô, tu só morre no começo, o cara veio com o bagulho e ele tava doido. Não tem nada, Maíra. Papau Kio, Papau Kio. Porra. Todo da hora, Maíra. O próprio... O próprio cara veio e matou ele. O cara que morre. O cara que morre não tem que ensinar quem tá jogando, não, velho. Porque o porra é o que morreu. O cara que morreu, o próprio cara veio e matou ele. O cara que morreu não tem que ir embora. Fica olhando, olha só. Cara, eu morri de bobeira, Masé. Toda hora tu morre aí, velho. Não dá nem um tiro em ninguém e fica apertando a mente do cara que tá jogando. Morreu de bobeira. Para de brigar, porra. Isso é uma brincadeira, caralho. Vai vai faltar. Vai vai faltando. Vai morrer do coração. Não morreu do coração, não, velho. O cara que morre tem esse neck que tá jogando, como é que pode isso, velho? E tu também não morreu, não? Morreu, eu fico com o olho do cara que não. Fica o senhor olhando pra lá, mano, tu não esquece. Fica aí de novo, mano. Caralho. Ah, eu ainda bava meu colete ali ainda. Porra, vai tocar o colete. Caralho. Aí, eu toco 10, o cara vai enxerrar aqui. A bola do contrário? Ah, não. Fica quieto, neguinho. Vai te lascar, pô. Vai segurar o jogo. Fica quieto, velho. Deixa o cara jogar. Calma a boca, você, cara. Calma, eu vou silenciar de cabeça. Calma, eu vou silenciar de cabeça. Calma, eu vou silenciar de cabeça. Silenciar de cabeça. Maravilha. O cara não dá um de dança. Ó, o cara não volta muito. Se deu like aí, o garimba. Sozinho, matou dois. Bobeado que estava teio, um dos quadros. Olha, você fez a Méricas. Sai do carro, Miguel. Tem que pegar bala, Bia Bala, arma de rússia A Bia, a supleta é Bia, Bia Bia sinto Bia, Bia A Bia É Deus, vamos trabalhar de novo Fazer a chupeta Tô vendo que se for pela água eu vou morrer Acho que eu vou diminuir o público servo da leitada Atualizamos A gente não quer ver A gente não quer ver Eu sou a gente do vídeo Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí aí, cara. Fiquei, tirou. E aí, bota-tops, bota-tops. Caralho! E aí, bota-tops, bota-tops. E aí, bota-tops, bota-tops, bota-tops. E aí, bota-tops. Pô, Luciano ali, cara, sei feliz. Pô, fala, vou descer. Vou voar. E aí, bota-tops, bota-tops. 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 Quanto esquadro é o ranking? Quanto esquadro? Quanto esquadro não sei. Quanto esquadro? Quanto esquadro? Quanto esquadro? Quanto esquadro? Quanto esquadro? Quanto esquadro? O que é isso? o 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 73 o 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